olá meus amigos hoje eu vou mostrar para vocês de novo meu pé de abóbora tem até um vídeo está bem visualizado gostaram do vídeo uma pena que a chuva faltou e nós temos aqui ó ele é aquele pezinho minúsculo que estava e hoje está assim por dois problemas aconteceu começou a sair as abóboras muito precoce e começou a lagarta entrar pela flor e findava que perdeu todas as abóboras eu só estou vendo uma aqui essa aqui e essa aqui já não tem mais perigo mas pode ver aqui na rama ia dar abóbora vai dar ainda né se chover ó dá até pena de ver aqui a lagarta entra pelo umbigo aqui ó pode ver tem um furo aqui ó ela entra aqui mata abóbora mas isso é coisa passageira deve ser de quadro de lua alguma coisa aconteceu mas tá mesmo assim tá bonito hoje eu joguei um baldinho d'água que já tava até murchando mas vai para aqui tem tudo para dar muita bola o buraco aqui foi de um pé de cana como eu mostrei eu não perco a oportunidade não teve uma brechinha porque o chão aqui é aquele chão compactado mesmo e aí a gente está indo aí para ver a previsão para tá 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 para cair uma chuvinha para nós uns 30 milímetros 25 já é uma maravilha se vim deus é que sabe ele só manda na hora certa e é isso aí meu querido agradeço compartilha aí que o agricultor merece um like e aí e aí E aí